Tô pensando em tu que só Leva aí, leva aí É chão que chega a dar um nó Um homem para se envolver Difícil como o bicho se render Açude quando o ar se vê O verde se avizinhar E as garças dele vêm beber Como faço eu do teu olhar Desvão que faz pensar em nós Resiste que eu chego já Depois que fui te conhecer Jamais de mim voltei e lembrar Luar que mais parece um sol Ninguém vai machucar você Só vim pra te fazer sentir Você pra me fazer viver É um paraíba no fundo É um paraíba do leme No fundo, no fundo é um paraíba Do leme É, é, é É É Obrigado, galera.